Rapazes do Nacional Dependemos nosso brilho com orgulho e altidê Porque somos desta raça, deste povo português É assim o nome, no mundo é nossa simpatia Nos pedirão, é a dar com a garantia É assim o nome, no mundo é nossa simpatia Nos pedirão, é a dar com a garantia Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Nacional Rádio Edição de 23 de janeiro de 2019 E onde uma vez mais não faltarão motivos de interesse Para acompanhar durante os próximos minutos de emissão O início da segunda volta não foi produtivo Para a equipa sénior de futebol do Clube Espetivo Nacional Que perdeu por 3 a 0 na recepção desta sexta-feira Ao Sporting de Braga Um jogo atípico onde a equipa terá feito Talvez uma das exibições menos conseguidas da temporada Como foi aliás reconhecido pelo próprio treinador Costinho Não jogámos bem, há grande responsabilidade disso da equipa do Braga Que é uma belíssima equipa Tem muito bons jogadores E os jogadores do Braga não são só aqueles que são titulares mais vezes É um plantel e demonstrou hoje aqui Tem soluções com muita qualidade E nós hoje não conseguimos efetivamente ser a equipa que pretendíamos Entramos um bocadinho ansiosos e nervosos E nos primeiros minutos o Braga teve esse ascendente Depois equilibrámos Mas sem nunca deixar a equipa do Braga desconfortável E depois os dois, primeiro com bola parada Desbloquei o jogo E na tentativa também de encontrar uma solução diferente Para chegar ao golo de empate Acabamos de levar um segundo golo de bola parada E depois a partir daí o Braga geriu o jogo Da forma como gosta e como lhe convinha Acaba por ser um triunfo justo do Braga Numa mais missão da minha equipa Porque não conseguimos efetivamente fazer aquilo que já fizemos aqui várias vezes Aqui e fora da Chopin No episódio que eu tinha dito que o Braga não foi muito específico de pressionar Para o adversário dos jogadores Não perceberam essa forma de pressionar o lugar? Perceberam, perceberam Mas eu acho que é melhor eu falar com os meus jogadores primeiro Do que fazer essa análise aqui Antes de falar com eles Porque efetivamente há um porquê da situação O Abel já o disse No flash interview pelo menos Eu ouvi o flash interview dele E por isso Nós não queremos estar sempre a crescer com derrotas Mas efetivamente Conduzgamos com equipas boas Com qualidade técnica Acima da média Tinha dito isto na antevisão O risco de nós termos mais dificuldades aumenta E hoje efetivamente Se vocês viram o jogo tão bem quanto eu Ainda que num local privilegiado Porque bem em cima Eu vejo mais cá de baixo Em termos técnicos A equipa do Braga tem uma equipa muito dotada Gostei da estreia do Felipe Ferreira É o ver que estrear-se a perder nunca é bom Mas é um jogador que nos vai ajudar bastante É um jogador com qualidade Que necessita também do seu ritmo de jogo E portanto Assim como o Tissone Também vem de uma paragem longa Mas eu tenho um grupo bom Tenho um grupo bom Um grupo já de um estroco Que tem capacidade Tem qualidade Hoje tivemos uma noite Uma noite não tão boa Se calhar se formos puxar Os últimos oito jogos Que o Nacional fez Ou seja, não encontrou um jogo tão mau Como o dois Aconteceu hoje E sofremos três golos Perdemos Mas o caminho é recuperar E pensar em ir buscar pontos A Mareira de Conos De preferência os três Diz-se que a representação do Alco Do Alco Do Alco Não demonstrou isso Por exemplo No Bairão O que é que demonstrou hoje Que ainda Sempre que há mais pressão Pai Do Jornal É algo que tem que Tenho que analisar E ver Porque efetivamente Segundo o padrão De exibições Que nós tínhamos E que vinhamos a fazer Não estávamos a contar Nem nós A equipa técnica Nem certamente os jogadores Nem certamente Os adeptos Porque a equipa Tem jogado bem aqui Nós jogamos bem com o Bolenses Perdemos Jogamos bem com o Boa Vista Não ganhamos Jogamos bem com o Guimarães Jogamos bem com o Chaves Fizemos uma boa partida Também com o Fogo do Porto Mas efetivamente Hoje não tivemos Não tivemos Uma noite Uma noite Agradável Mas o Braga Tem muito mérito nisso Porque foi uma equipa Extremamente intensa E é uma malíssima Uma belíssima equipa Como é que explica A substituição Do Boa Vista? Não explico É um jogador Que está à minha disposição Não estava satisfeito Com o rendimento Troquei Entretanto A equipa voltou Ontem de manhã Ao trabalho Após dois dias de folga Concedidos pela equipa técnica Dando-se início Ao ciclo de preparação Para o jogo Diante do Moreirense Uma partida A disputar esta segunda-feira A partir das 19h Em Moreira De Congos Daniel e Filipe Lopes Jogadores que falharam A recepção Ao Sporting de Braga Devido a problemas De ordem física Foram reavaliados E as perspectivas Para que possam estar Na partida Da próxima segunda-feira Em ação No relevado São muito animadoras Amanhã Repete-se a dose Com treino matinal À tarde Uma comitiva Desloca-se Ao estabelecimento Prisional do Funchal Onde irá participar Em algumas iniciativas Com os reclusos Daquele estabelecimento A visita tem início Agendado Para às 15h E contará ainda Com a presença Do técnico principal Costinha Bem como De alguns atletas A deslocação A deslocação aos Açores Para defrontar O Santa Clara É só daqui a um mês Mas é já grande O número de adeptos Interessados Em acompanhar A equipa sénior De futebol Do Nacional Neste encontro Assim E por forma A poder organizar De forma atempada A deslocação Os adeptos interessados Podem fazer A sua pré-inscrição Na sede do clube Devendo fazê-lo O mais rapidamente possível Sob pena De não se conseguir Depois de disponibilidade De lugares Já sabe Se quer acompanhar A equipa sénior Na deslocação Os Açores Um jogo marcado Para as 14h30 locais Do dia 24 de Fevereiro Dirija-se à sede do clube À Rua do Esmeraldo E faça a sua inscrição O objetivo É termos Uma grande onda alvinegra Ao apoio da equipa Nesta importante partida Na rubrica Histórias Da nossa história Desta semana João Gonçalves Vai recordar Uma entrevista feita Em vésperas De um jogo Da Taça de Portugal Uma entrevista Que afinal Não foi entrevista Nenhuma Contar uma história Que aconteceu Quando fomos À Taça de Portugal Com o clube oriental Do Esmeraldo Um clube Da qual Me dizia muito E que se passou Na véspera Do jogo Quando estávamos Já em Estrada Estávamos já Hospedados No hotel De um carro De um carro De Lisboa Então Ok A noite Depois do jantar E já Demos uma voltinha E depois Há aquelas Tartórias Há aquelas Bocados De conversa Descanso E quando foram Se deitar Vieram No telefone Interno E ligou Para o Nelson Que infelizmente Já não faz Parte dos Vírus Mas o recordar A figura Do Nelson Não é Acho que é Bonitivo Que se ainda Recorda As pessoas Que Podem ser Fletas Daqueles Com quem Ouvimos E eu Já sinto Assim alguma emoção Quando falo De alguns De eles E acontece Uma coisa Muito Com o seu Com o tom De humor O Vieira Ligou Para o Nelson E fiz-lhe uma entrevista Que era Para o record E o Vieira Disse Já falei Com o senhor O senhor Treinador O senhor Era o Agrela Na altura O Luiz Agrela E ele disse Que não há problemas E o Nelson Deu uma entrevista Para o Para o record E o Nelson Porque era um Rapaz que se levantava Extremamente cedo Ele levantava sempre Por volta de 100 horas Na manhã 5 e 10 100 horas No outro Daí ele levantou-se E foi comprar O record E na altura Do pequeno almoço Estávamos todos já No pequeno almoço Quando o Nelson Disse Ah Será que é O sol E dei uma entrevista Ontem No record E já Pelo Comprei o record Já pudei Na vez A minha entrevista E era Ele disse Sabe Para hoje Antes do jogo E o Vieira Que a sua Que a sua Malandressa Disse Olha A única coisa Que podes fazer É comprar Mais uns Dois Jornais Pode ser Que eles Se enganassem E tivessem A entrevista Passar para outro Jornal Para percebessem bem E depois É claro Foi quando a gente Percebeu Quem é que Tinha feito A entrevista Quando o Nelson Descobri Aliás Eu ainda fui Comprar mais Um Jornal Eu falei Eu já não tenho Não posso precisar Porque eu já fui em 75 E então Acontece que Ele comprou Mais um Jornal Para o Jornal É claro É que ele Foi ao Reino Geral Foi Bem E o Nelson Quando acabou Por se aperceber Que tinha caído Naquela esparrela A gente Olha Foi um gosto Tremente Como devem calcular Entretanto Passámos Foi no sábado Da sexta para o sábado Passámos o dia No sábado A seguir Ao almoço Geralmente Devia ser para Que ele pôr aí A descanso Iamos para os quartos Descansar E tal E o Nelson Para se vingar Quando sou Que tinha sido O Agra E tal Disse Também vou-me vingar Num colega E então Ele ligou para o Gomes E diz o Gomes Ah mas Eu disse o Gomes Assim tudo Manhou Porque ele percebeu Logo agora Disse Ah eu não posso Dar entrevistas Só se dá Entrevistas Com a tradução Dos diretores Ou do treinador E diz Ah não há problema Não há problema Eu já falei Com os diretores Falei com o treinador Não tem problema Ele disse que era Para chamar o jogador Que queria entrevistar E pronto Está lá Pronto E onde é que eu vou Como é que eu vou Dar a entrevista Ah você que deixa Que estou aqui Na arrecadação À sua espera Este tem a sua Confiado É quando Ao invés de dizer Que era a recepção Diz que era a arrecadação A equipa de futebol A equipa de futebol Do Clube Espetivo Nacional Assumiu este sábado À noite A liderança Da divisão De honra regional Indica a condição A vencer por 4 a 2 Na recepção A um anterior líder Canicense Num jogo intenso E muito bem disputado O Nacional Chegou a 3 a 0 Mas a reação Da equipa visitante Permitiu reduzir Para 3 a 2 Com o Canicense A apostar tudo No empate Colocando o guarda-redes Avançado Flávio aproveitou Para fazer o 4 a 2 final Sentenciando a partida Com este triunfo O Nacional consegue o pleno Nos jogos diante do Canicense Façém ainda mais relevante Pelo facto De a equipa do Canic Ter vitórias Nas restantes partidas Do campeonato As duas equipas Estão agora embaladas No topo da tabela Com 27 pontos Dois de vantagens Sobre o São Roque do Feial Que tem contudo Um jogo em atraso Marco Freitas Treinador do Nacional Mostra-se orgulhoso Pela prestação da equipa E confiante Num bom resto de campeonato Sim De forma Claro e evidente Conseguimos Aqueles que eram Os nossos objetivos Principais para o jogo Que era a somatória Dos dois Três pontos Frente a um adversário Que só tinha perdido Connosco E que As duas derrotas Que tem no campeonato Foi Contra A equipa do Nacional Foi Um adversário Que nos merece Um imenso respeito Um enorme respeito Um adversário Cheio de valores Cheio de qualidade Que nos obrigou A ter de sofrer Muito Até praticamente Ao último segundo De jogo E Mas pronto As coisas são mesmo assim Futebol é assim Costumo dizer que é muito Diferente Do futebol Porque Nós temos de ganhar Por 3-0 E 3-0 no futebol O jogo está decidido No futsal Nunca está Esteve 3-2 Conseguimos fazer 4-2 Tivemos um momento Uma primeira parte Muito boa Um ascendente No início da segunda parte Não conseguimos materializar Esse ascendente Que tivemos No início da segunda parte O que tínhamos Não podíamos ter feito Mais gols Provavelmente O quarto Quinto Sexto gols Foram várias oportunidades Consecutivas Não conseguimos Acabamos um bocado Ali a ficar Com a corda ao pescoço Mas A equipa do Nixo E lutou Contra Contra Aqueles que eram Os propósitos Do canto E acabamos De funcionar Os três pontos E neste momento Estamos a liderança Ainda que provisor É sintomático O facto Do canicense Só perder Os jogos Contra o Nacional Pois Provavelmente Será Nós Ficamos Muito Contentes Que tenham Perdido Connosco Não conseguimos Compreender O que é que nós Perdemos O que é que nós Perdemos Com outros adversários O que é que nós Perdemos Com outros adversários E E o canicense Dá roleadas Mas isso Só pode ser mérito Do canicense E Por outro lado O mérito Da nossa parte Nós tínhamos Que fazer O que nos competia Sabíamos Que tínhamos Que plantar Para isso Nunca Por um momento Algum Fomos ao lanche Não somos Agora Não vamos Ser Não sabemos Que ainda falta Jogar muito Campeonato Pela frente Faltam Sete jornadas Neste campeonato Que as coisas vão ser Muito competitivas Que as coisas vão ser Muito complicadas Mete agora a competição Da taça pelo meio Temos Muitos jogos Por fazer Ainda está Fim do campeonato Se não me engano Estão Pelo menos Quatorze Jogos Que ainda faltam Ou seja Ainda nem estamos A meio do campeonato Portanto E ainda há Muita coisa Para ser decidida Muitos jogos Para fazer E muito trabalho Para ter também E para melhorar E pensar sempre A melhorar E pensar sempre A sermos mais fortes Mais coeridos Mais honestos E Tengarmos Palatinamente Rumo ao nosso objetivo Depois de duas derrotas Consecutivas Criou-se Eventualmente Algumas dúvidas Sobre a capacidade Da equipa Em manter-se Na luta pelo título Até o fim Essas dúvidas Parece que agora Estão dissipadas Eu penso que sim Mas Pelo menos Na luta Até o fim Nós vamos Ou queremos Manter-nos Ainda há aqui Uma equipa Que tem uma palavra A dizer Pelo menos Na luta direta Connosco Que é o Com o São Roque Do Feial Se ganhar o jogo Tem em trazo Passa para primeiro Nós ainda jogamos Com o São Roque Do Feial Com o São Roque Do Feial Ou seja Nada está Resolvido Mas Resolvido Está de facto A nossa capacidade Em lutarmos Pelo título Até Até Às últimas Jornadas É o que Sempre disse Aquelas duas Doutras Foram O espelho De uma equipa Que tinha Meses De trabalho Junto E que Onde toda a gente Intentava Assimilhar Melhor As ideias Do treinador As ideias Tentávamos Permitir Que acabássemos Depois da derrota Contra o São Roque Do Feial Acabássemos Por Averbar Mais uma outra Rota Agora as coisas Estão mais Assimiladas A equipa mais forte Estão mais competitiva Quero muito Lutar até ao fim Pelos seus objetivos Foram escolhidos Desde o primeiro Muitos jogadores Com essa capacidade Os jogos Quatro Cancense Demonstraram isso Demonstraram que nós Construímos bem O plantel Agora é aguardar É ver como é que Vamos nos disputar Nos próximos jogos Sabendo que os adversários Que nós temos tido Fazem 30 por molinha Para nos Desculpar a vida E nós Temos que estar Desparados por aí Segue-se agora Um jogo Novamente Com o Cancense Mas desta vez Para a Taça da Madeira Sim Tanto nós Como o Cancense Temos 3 pontos Na primeira jornada Temos as duas equipas Na liderança Do campeonato O Cancense Está em primeiro Porque teve um Golavragem Maior No primeiro jogo Nós Temos os mesmos pontos Não há pressão Nem da parte deles Nem da nossa Achamos que É um bom momento Para as equipas Se desfrontarem Mas Desta forma Desta feita Sem pressão Sem a pressão Dos dois Últimos jogos E certamente Será mais Um grande jogo Futebol Eles querem ganhar Nós queremos Sumar Para novo O número De vitórias Construtivas Mas vamos ver Vamos ver Como é que será O resultado Se calhar Vão ser Dadas as oportunidades A outros Chegadores Do Nacional Que têm sido Menos utilizados E que têm mostrado Que merecem Essas oportunidades E agora Vamos Vamos A jogo Podemos Acredir Pelo menos Para já Podemos Acredir um pouco Da pressão A respirar fundo E estarmos Mais calmos E mais Tranquilos Para A pressão Quanto à equipa De juniors Em encontro A contar Para a terceira jornada De fase De apuramento De campeão Perdeu Por 5 Na deslocação Ao pavilhão Do marítimo Para defrontar A equipa Da casa A equipa Dos juniors A do Clube Espetivo Nacional Fechou a sua participação Na primeira fase Do campeonato Nacional Da segunda divisão Com uma vitória Por 1 a 0 Diante do Abembros Um jogo difícil Com boa réplica Da formação Visitante E que ficou decidido Apenas no minuto 90 mais 4 Graças ao golo De Tiago João Souza O treinador alvinegro Faz um balanço Muito positivo Desta primeira fase Da competição E garante Que a equipa Está preparada Para lutar Pela subida Na fase decisiva Do campeonato Sim, era importante Terminarmos bem Como foi A primeira fase toda Acabamos por ter Alcançar um dos objetivos Que nós tínhamos Iniciais Que seria Alcançar as vitórias Nos jogos em casa E foi importante Por isso Foi importante também Por termos apostado Já nos últimos jogos Em alguns jogadores Ou ter feito Jogar alguns jogadores Para se poderem mostrar A jogador de primeiro ano Para se poderem mostrar A equipa E enquadrar dentro do trabalho E isso foi positivo É uma situação positiva Para Pronto Para preparar já A segunda fase E para vermos Efetivamente Em que pé Vamos abordar A segunda fase Entretanto É já conhecido O leque de equipas Que irão discutir Com o Nacional A subida De divisão Sim, já temos Já temos as equipas Aporadas Já acabou a primeira fase Temos o Vizela Da série A O Vizela E o Famalicão Da nossa série Nós e o Nogueirense E da série Da série C Será o Oliveirense Depois temos também O campeão regional Da Madeira Que à partida Que lhe indico Será a União São as seis equipas Que se apoiarão Para Que se estão Aparadas Já passam da fase E que vão lutar Para a subida Por aquilo que foi possível Já saber De cada um dos adversários Que perspetivas Sim, as perspetivas Temos que estar focados Daquilo que é o nosso trabalho Que é a nossa qualidade E as perspetivas São sempre as melhores Porque nós trabalhamos sérios E temos qualidade É um grupo ambicioso Como já disse anteriormente Temos um grupo bastante ambicioso São perspetivas ótimas Porque vamos trabalhar De fazer tudo Para subir Conscientes com tudo Que será uma fase Completamente diferente Estamos a falar De equipas Muito bem compostas A nível de plantéis Com plantéis muito ricos E com qualidade Que, por exemplo No caso do Gisela Também é a única equipa Que teve mais pontos Que nós na primeira fase É uma equipa muito forte Muito coesa Em todos os setores De forma a ligar Uma equipa também Com sua mais valia Oliveirense Estamos a falar De uma equipa Que tem vários jogadores Que fizeram a primeira divisão No ano passado Só por si Já estamos a ver A perspectiva De um adversário Que tem já Minimais experiência Ou bastante experiência E o Nogueirense É o adversário Também que já conhecemos Diretamente Da nossa fase E o nosso campeão regional Também Há de ter o seu valor Agora É uma perspectiva De uma segunda fase Complicada Em que vamos tentar Fazer a nossa casa Um ponto forte E alcançar os pontos Todos que temos Para escutar em casa E nos jogos fora Também discutir-los todos Porque Será uma guerra Será um campeonato Muito curto Serão dez jornadas Em que Como já disse anteriormente Em que qualquer deslize Poderá ser fatal E por isso Estamos conscientes disso Mas confiamos O sorteio É na próxima quinta-feira Há alguma preferência Em termos de adversários? Não Sinceramente Inestamente Não temos Não temos Essa Essa preferência Digamos assim Não temos Porque vamos ter de jogar Com eles todos É uma verdade comum Vamos ter de jogar Com eles todos E como disse É um campeonato Muito curto Jogos são muito concentrados A proximidade Dos jogos são muito concentrados Não há uma preferência A preferência É Vier o adversário Que vier E seja fora Seja em casa Discutir o jogo E ganhar Vencer a série Ou ficarmos Três primeiros? Primeiro O primeiro objectivo É alcançar Os três primeiros Como é lógico Se for possível Chegar a vencer A vencer toda a série Era ótimo Era lindo Mas o primeiro objectivo E o principal deles todos É ficarmos três primeiros A nível regional A equipa de juniors Deslocou-se ao Valparaíso Para defrontar a União Perdendo por 3-0 Em mais um jogo Da divisão de honra No que diz respeito Aos resultados Para juvenis e iniciados Pode-se bem dizer Que foi um domingo em chão Cinco jogos Resultaram noutras Tantas vitórias Merecendo destaque Os triunfos dilatados Dos iniciados Adiante do Câmara de Lobos Por 8 a 1 Dos iniciados Se frente à União Pelo mesmo resultado E ainda dos juvenis Adiante do Canicenso Por 8 a 0 Jogos todos eles disputados No Cristiano Ronaldo Campus Futebol Também a jogar em casa A equipa B de iniciados Bateu o Ribeira Brava Por uma bola a zero Enquanto que os juvenis B Foram a Câmara de Lobos Derrotar o bairro da Argentina Por duas bolas a uma Este fim de semana Cumpri-se mais uma jornada No campeonato jornal de veteranos Venda do sócio No caso A quinta ronda A equipa do Clube Espetivo Nacional deslocou-se A Casa da União Para o sempre apetecido derby Seja ele em escalão for Uma partida Em que a formação Alvinegra se apresentou Muito desfalcada Devido ao grande número De lesionados Castro marcou o golo Que valeu o empate final A um golo O Nacional mantém-se assim Invicto E continua líder Isolado Na frente da Série A Do campeonato regional Venda do sócio Uma dúzia de clubes E mais de duas centenas De crianças Com idades compreendidas Entre os 5 e os 11 anos Marcaram presença No terceiro Festival Madeira a Nadar Uma iniciativa Organizada no passado sábado Pelo Clube Espetivo Nacional E que teve com palco A piscina de 25 metros Do complexo De piscinas olímpicas Do Fonjau O modelo utilizado Foi o circuito Por estações Tendo proporcionado A dois participantes Momentos de grande Animação e diversão Vicente Franco Responsável pela Seção de Natação Do Clube Espetivo Nacional Mostra-se orgulhoso Do trabalho realizado Da organização Deste evento Mas acima de tudo Muita satisfação Pela distinção De entidade Formadora de referência Que faz com que O Clube Espetivo Nacional Seja reconhecido Como uma das 5 melhores Escolas de natação Do país Ficamos muito a dever Aos pais Evidentemente E ao grupo Excelente de treinadores E professores Que nós temos Que estiveram Empenhados Nesta Neste festival Conseguimos trazer Além do nosso clube Evidentemente Que foi o organizador Trouxemos mais de 12 clubes De toda a ilha O que movimentou Mais de 200 200 crianças Portanto Estamos Penso que estamos De parabéns Tudo Correu pelo melhor E Fiz assim É o terceiro festival E tanto Quando cedo Diante Para ano Há cada vez Mais Miúdos A participar Portanto É sinal Que a iniciativa É válida E que a própria natação Aqui na região Continua a evoluir No bom sentido Pois Nós estamos satisfeitos Por isso Quer dizer Nós fizemos Ao longo da nossa história Dezenas e dezenas E dezenas De festivais Depois houve uma paragem Com a interrupção Com o fecho Da maioria das piscinas E a natação Sofreu bastante com isso Inclusive Esse tipo de festiviais Depois das piscinas Serem reabertas Voltamos a nos organizar E conseguimos trazer Há 3 anos para cá Como disse Esses festiviais Que cada ano Têm movimentado Mais crianças E mais clubes O Nacional Que é Cada vez mais Uma instituição Reconhecida Pela capacidade Do seu trabalho Na natação Estando até Inclusive Entre os 6 melhores Escolas de natação Do país Reconhecidas Pela própria A Federação Portuguesa De Natação Hoje foi uma Uma alegria Que tivemos Há pouco tempo A Federação Conseguiu Distinguiu As melhores escolas Do país E entre elas Estava a do Clube Describo Nacional Foi uma grande honra Portanto estamos inscritos No Portugal da Nadar Onde os principais Clubes se inscrevem E tivemos Uma grande Fluência De crianças Inscritas No Portugal da Nadar Aliás não é só Para crianças O Portugal da Nadar É para qualquer Indivíduo que Queira Nadar E é dentro Das nossas escolas Essa distinção Veio culminar Com o nosso trabalho É uma Satisfação Mas também Uma responsabilidade Pois Evidentemente Quer dizer Cada vez Temos de tomar Mais cuidado Com os professores Que temos Cada vez Temos de tomar Mais cuidado Com os espaços Que conseguimos Arranjar Porque um dos nossos Grandes problemas É termos mais Procura do que oferta Portanto nós não temos Neste momento Espaços Quando falo em espaços São piscinas Que cheguem Para ocupar Os nossos alunos Portanto nós Temos um déficit De piscinas Apesar de se terem Construído piscinas Por toda a ilha Claro que a gente Não pode ir treinar Nem dar aulas Para o Porto Nem pensão deficiente Mas nos arredores Do Funchal Aquelas que existem Estão todas Suboltadas Qualquer forma Não é isso Que vai cortar A ambição E o crescimento Da secção Pois evidentemente Que não Quer dizer Nós continuamos Sempre Com aquela Terminação Conseguimos sempre Ter atletas A nível nacional Agora mesmo Há poucos dias Conseguimos Mais um internacional Tivemos ainda Há pouco tempo Também nos últimos Nacionais De inverno Campeões nacionais Portanto a natação Ao longo dos anos Vá mantendo sempre Essa hegemonia E esse tipo De trabalho Sempre combatado Por bons resultados Ainda no que diz respeito A natação Cinco nadadores Lavinegros Dos escalões De infantis E juvenis Foram convocados Para representar A seleção da Madeira Na 27ª Taça Val Do Alentejo Que se realiza Em Abrantes No próximo dia 26 de janeiro São eles os infantis Maria Jardim Costa E Luís Galvão Gouveia E os juvenis Maria Leonor de Ferreira Paulo Rodrigues Alves E Rui Afonso Fernandes A Taça Val Do Tejo É um torneio Inter-associações E disputa-se Em duas secções A primeira delas Co-inicio às 10 horas A segunda Às 15 e 30 As associações Deverão fazer-se Representar Em todas as provas Deste torneio A representatividade É apenas De um nadador infantil E um juvenil por cada prova individual E de uma equipa de estafetas infantil E uma juvenil nas coletivas Cada nadador só poderá participar Em duas provas por sessão Entre individuais e coletivas A competição é organizada Pela Associação de Natação Do Distrito de Santarém E pela primeira vez Vão estar presentes 14 seleções Nas piscinas municipais De Abrantes A acompanhar os atletas Alves Negro Estará o treinador Vítor Pereira Realizou-se este fim de semana No pavilhão do Canissal O troféu Jéssica Jardim Em ginástica rítmica Prova essa Que contou com a brilhante Participação da classe De competição do Clube Estivo Nacional Representada por 38 atletas E liderada por Tatiana Baná E ainda por Jéssica Jardim A treinadora Antiga atleta Que dá o nome a este troféu Troféu Jéssica Jardim É uma prova Portanto Que foi-me atribuída Visto que Até hoje Fui a melhor ginasta Da Madeira Portanto Pertencei à seleção Durante muitos anos Fui várias vezes Campeão Nacional E fui a vários campeonatos Europa e do mundo Por isso é que me atribuíram Portanto O troféu Uma prova Com o meu nome Dado o nome Troféu Jéssica Jardim Portanto Isto é uma prova Que se realiza anualmente E conhece já a sua Quarta edição Sim, sim Portanto É o quarto ano consecutivo Que estão a fazer Essa prova Pronto Por norma Participam todos os escalões Desde infantis Até séniores A nível individual E de conjuntos Portanto Grupo Depois temos também Os conjuntos E a nível individual Depois temos a primeira divisão E a segunda divisão Portanto A liga base Em relação ao clube Desafio Nacional Nós tivemos Presentes Portanto 38 ginastas No troféu Jéssica Jardim Conseguimos alguns pódios A nível da primeira divisão No escalão de juvenil Conseguimos um primeiro E segundo lugar Portanto Em primeiro lugar Ficou a seguir o Banac E a Maria Augusta Em segundo lugar Por escalão de iniciadas Tivemos a Margarida Félix Na primeira divisão Em primeiro lugar Depois temos a Matilda Encastre Em segundo lugar E em terceiro lugar A Ima Vieira Passamos agora Posso continuar? Com certeza Para a Liga Base Que é a segunda divisão Portanto Conseguimos também Alguns pódios Em maior parte Dos escalões Em que participamos Tivemos um terceiro lugar No escalão de iniciadas Que foi a Marinhas Gonçalves Depois no escalão de juvenil Tivemos um primeiro lugar A Letícia Pereira E um terceiro lugar Com a Rita Câmara A nível dos conjuntos Tivemos a participação Dos conjuntos E conseguimos alcançar O primeiro e o segundo lugar A nível de infantil Pronto Ou seja Um balanço muito positivo A prestação Da equipa De competição Do Clube Estível Sim, sim Superaram As nossas expectativas A nível Do torféu Jéssica Jardim Portanto Podemos dizer Que foi um início De ano em grande Sim, sim Portanto Isto é a segunda prova Da época Tivemos a primeira prova Que foi o torneio de abertura Também conseguimos Alguns pódios E sendo assim Conseguindo estes pódios Todos logo Na segunda prova Estamos no melhor caminho Portanto Um ano Que se sente De ver muito promissor Para a modalidade No Clube Estível Nacional Sim, sim Já o ano passado Também conseguimos Muitos bons resultados A nível da Seção de ginástica A gente nunca Da competição E este ano Estamos a continuar Com um bom trabalho Também Com todas as ginásticas E cada vez melhor Fora de campeões Com o Filipe Ferreira Filipe Como começou A tua paixão Pelo futebol Portanto Minha paixão Pelo futebol Acho que também Vem derivado Da minha família Que o meu pai Jogou E Apesar de nunca Me ter forçado Sempre Desde que me lembro Desde pequenino Comecei A dar pontapés Na bola E a jogar futebol Por isso Acho que vem daí A tua posição É lateral esquerdo Sempre jogaste Nesta posição Ou experimentaste Outras Não Na formação Eu era Médio centro Tive uma espécie De 8-10 Depois Quando subia sénior Também comecei A jogar mais na linha Mas extremo Extremo direito Esquerdo Só depois Terceiro ano Sénior Penso Adaptar A uma lateral esquerdo E pronto E aí Peguei Se não fosse jogador De futebol O que serias? Olha bem Na altura Eu estava a tirar O curso de gestão E pensava Em trabalhar Nessa área Alguma empresa Hoje em dia Não me vejo a fazer Nada disso Qualquer coisa Dentro de um escritório Por isso Neste momento Não sei mesmo Estás no clube Desde o início De janeiro Fizeste a tua estreia Agora No último jogo Diante do Sporting No Braga Mesmo assim Trazes certamente Já uma noção Do que é ser jogador Sim Cheguei há pouco tempo Mas penso que Nacional é um grande símbolo Da ilha Do futebol português E sente-se O carinho que os adeptos têm E penso que Ser jogador Por este clube Representa muito Para a ilha E para as pessoas Aqui Portanto É um peso E tem que se dar Sempre tudo dentro de campo Tens algum ritual Nos teus jogos Não Não Por acaso Não Não tenho E a tua família Vivendo em Lisboa Nem sempre Tem possibilidade De viver os teus jogos Exatamente Mas pronto Já se foram habituando Nos últimos tempos Desde que fui Para Paz E para Fora E Ainda não Mas certamente Viram cá Certamente Viram ver um jogo Já pensaste No que é que vais fazer Quando deixares o futebol Apesar de ainda faltarem Alguns anos Para o fim da carreira Ainda não pensei Tenho alguns planos Mas ainda não pensei bem Vai tudo depender também Claro Do 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 pé de meia Que se consegue Fazer Mas certamente Um dos objetivos É acabar o curso E depois Talvez tirar Um Mestrado Numa área Mais específica E pronto E depois logo se vê Tens alguém Como referência Na vida E no futebol Claro Minha família Mais concretamente O meu pai Também por Por esta ligação Do futebol Sempre foi Um ídolo E Olhando para a carreira Que ele fez Era uma coisa Que se eu fizesse Igual Já era um grande feito Depois assim A nível mais Mais A nível De astro Neste momento Deixo-lateral esquerdo É o Marcel Pelo Pelo Seu poder ofensivo Como é que está a ser A tua adaptação Da maneira? Está a correr bem Ainda não vi Ainda não explorei Muita ilha Mas O resto Está a correr bem No clube também Os meus colegas Ajudaram-me bastante Ou ajudam-me em tudo O que é preciso Por isso Penso que Está a correr muito bem O que gostas de fazer Nos teus tempos livres? Eu gosto de Passear Gosto de jogar Playstation Ver séries Filmes É isso Vives sozinho Por isso Lá em casa O único que pode cozinhar É tu? Exatamente Sou eu Ou venho de fora Mas normalmente Sou E tens alguma Especialidade Em que sejas mesmo Bom a cozinhar? O meu regime É muito dieta Mas por acaso Há alguma Que é salmão no forno Com batata doce Qual é que consideras Ser a tua melhor Colegal? Não sei Talvez estar Ter uma maneira De pensar Bastante positiva Ser bastante Tranquilo Tipo Acho que é isso E o teu pior defeito? O pior defeito Se calhar Também vem De ser bastante Tranquilo Às vezes Sou demasiado Relaxado Acho que é muito fácil Se pudesses me dar Alguma coisa no mundo O que seria? Ora bem Sei lá Essa pergunta Abrange tanta coisa Não sei Penso que O mais importante Hoje em dia É a desigualdade Entre o mundo Dos ricos E dos pobres Sei lá Eu sei que isso é muito complicado Mas de qualquer maneira De arranjar um equilíbrio Gostas de música? Sim Qual o teu genre preferido? Hoje em dia Eu ouço bastante Música espanhola Latina Também Alguma africana Alguma brasileira E Alguns anos 80 Também gosto Por isso sou-se um bocadinho Tens alguma música Em especial Que cometes O meu destaque? Não Não Eu vou mais Pelo momento Pela música Que estou a ouvir No momento Então assim Não Se não Seria Se calhar Uma superstição Também Já Já me disseste Gostas de ver filmes Costumas ir ao cinema? Sim Sim Estou-me ir E qual o género de film Que tu preferes? Também Lá está Também Varia um pouco Gosto daqueles filmes De ficção Fantástico Acho que no cinema Vale a pena Por causa dos efeitos gráficos Também gosto De um bom Drama E aqueles de fantasia As vezes também vou ver Até porque Com a minha irmã Com a família São-me por acaso Gostamos de ir ver Juntos Esse tipo de filme E viagens de sonho Qual é a tua? Viagem de sonho Não sei Tenho algumas Por fazer Gostava de Tirar assim Um mês E ir para a Ásia Ou fazer um mês Na América do Sul Andar A conhecer Esses vários países Chegamos ao fim Do nosso programa de hoje A todos A continuação De uma boa semana De que há o oito dias Cá estaremos Para mais uma edição Do Nacional Rádio O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?